E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pacote de veículos agora brasileiros que são os veículos trazidos da TC GTA Brasil que todos já conhecem até o momento desse vídeo aqui a TC está na versão 0.2.5 então é os veículos que vão estar lá corrigidos e atualizados compartilhado pela página aqui da Central Mods que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo então vai ter aqui as correções feitas, atualizações, algumas fotos aqui que vocês vão ver são 177 veículos e graças ao Veículos Functions ele aumenta para uns 215 é como se ele pegasse um veículo e transformasse esse único veículo em 3 modelos a mais e assim por diante com os caminhões, carro, vai estar sempre variando então aqui temos as fotos dos veículos vocês podem estar vendo aqui carro de Fórmula 1, um Drift Bike, só a cadeira de roda que eu não sei qual que é o veículo eu suspeito que deve ser o RC Ram, não sei, a cadeira do piloto eu não sei qual que é esse veículo aqui o meu menu Sparrow de selecionar veículos não me coloca essa cadeira aqui eu não sei qual que é a substituição da cadeira de roda, mas se está aqui é sinal que está no jogo aí, né aí qualquer coisa o pessoal comenta aí para falar qual que é nos comentários aí como é que pega essa cadeira de roda, tá e alguns barcos, aviões e helicópteros, tá e logo aqui embaixo vai estar o link, tá, ó aqui embaixo aqui, o primeiro link atualizado download do pacote completo que eu vou demonstrar aqui rapidamente aqui, vou tentar aí o mais rápido possível vai vir um, já incluso um modo aqui, ó o veículos funcions, que vai colocar funções especiais nos veículos tipo o, é, limpador de para-brisa funcionando quando chove vai colocar o volante funcionando e essas coisas mais acelerador, freio, embreagem funcionando, os pedais tudo que for funcional nos veículos, motores, balançando, hélice de motor, se tiver vai estar funcionando também, então tudo quanto é bujinganga que tiver no motor para funcionar, vai fazer funcionar, tá isso depende de cada veículo tem uns opcionais logo abaixo aqui, ó é opcionais, você pode estar clicando aqui na frente aqui, e que vocês vão abrir a tela aqui do mod que é recomendado aqui, ó abrir a porta dos caminhões, o baú, né o letreiro dos ônibus funcionando, alternando o, incluso aqui, ó outro mod de gang ride aqui e um outro aqui, bus lines de missões de ônibus, tá vocês leiam aqui, tá, para vocês verem o crédito do pessoal tudo aqui, download, não faça upload, licença, tudo ó, então vocês vejam aqui, tá o uso dos veículos é livre para servidores MTA SAMP e Android só que esse negócio de Android, eu acho que você vai ter que converter para quem manja aí, tá eu não manjo de Android, então eu não sei tá, mas se está escrito Android aqui, então o pessoal que manja converter, colocar a textura dentro do dff lá do arquivo coloca para Android aí também, tá e é isso aí, eu já fiz o download, já está aqui, ó extraí e já coloquei aqui dentro do meu mod loader coloca tudo dentro da pasta do mod loader, tá que já carrega vai vir também um mod extra, que vai estar lá como opcional o... vai estar como opcional é o mod de... trail truque, acho que era esse o nome que vai adicionar os veículos os caminhões tudo com os truques engatado, tá os truques não, os articulados deles, né vai adicionar dos caminhões, tá então eu vou demonstrar aqui, ó isso aqui é uma moto já que já vem bacaninha, ó os veículos functions repare que a moto tem o pezinho, tal o pezinho dela segurando, quando você sobe na moto o pezinho fecha, tá vendo e assim por diante, tá então, ó, isso aí já é uma função especial devido ao mod lá então cada moto, veículo ou qualquer veículo vai ter alguma modificação nova aí, ó então, ó vamos ver aqui rapidamente os modelos aqui, ó GSXR1000 a bicicleta também, tá tudo em bem leve todos bem leve o pacote tá pesando aproximadamente 210 MB tá bem leve é o mais leve que existe até o momento aí de pacote de veículos brasileiros que eu já compartilhei no meu canal tá é bem levezinho mesmo as bicicletas são bem detalhadas você vê até os fiozinhos dos canduíte passando tudo aqui, ó no quadro da bicicleta borrachinha ali, ó os freios ali as partilhas de freio tem todos os detalhes tá então é tudo muito bem caprichado bem corrigido, tá cadê o controlezinho aqui, ó ACB600 aqui, ó tá você vai clicando pra selecionar ela vai alterando as cores a maioria dos veículos costumam ter duas cores de pintura, né que vocês veem toda amarelona todas as cadenagens ou tipo um preto com branco aí você vai lá na você altera lá no carcosa ou na pintura do veículo, tá as motos vão ter variações com o bagajito ali, né no baúzinho atrás ou sem várias opções, né em vez de você ficar instalando duas motos uma com e outra sem uma única moto já vai ter várias variações olha lá tem dois modelos de bagajito, né até a moto da polícia aqui, ó coloca ali um olha lá como que é o nome daquela de papel ali no meio do guidão não esqueci o nome da prancheta é prancheta tá NR500 aqui CB1000 que eu tava utilizando da Rapsol ele adiciona texturas diferentes tá vendo então não fica só na Rapsol ele altera tira a textura coloca outra a Pop 101i com bagajito i100 CG150 da Ultragaz ou sem o emblema o Super Gas Brass XT600 e a Bi125 né os veículos aqui também ó vai ter variações tá entre eles é deixa eu mostrar aqui ó o o interior dos veículos vai altera a câmera aqui volante funcionando tá acelerador lá embaixo e o freio ó o freio a embeagem ó tudo funcional ó tá deixa eu até desativar aqui o NB Series aqui deixa eu ver se dá pra ver melhor não o NB Series ativado é melhor dá pra ver o acelerador ali e o pedal funcionando e e é isso aí então vai ter várias funções especiais né ó a variação de ambulância olha só que legal que também varia a textura parece que tem dois modelos de ambulância três modelos de ambulância instalado né mas é apenas uma fusquinha aqui também o mesmo esquema tá é deixa eu ver o motor do fusca olha só o motorzinho do fusca ó funcional também tá não é o BF inject tá é um veículo normal o fusca olha como ele fica balançando ó isso aqui é o graças aos veículos functions né não sei a pronúncia mas é as funções especiais ó volante também tá vendo o volante tá bem caprichado daqui a textura não fica aquele quadrado transparente aqui nos volantes feio ó tá bem redondinho tá ó pedal acelerador ó o freio tá vendo funcionando lá embaixo e por aí vai tá e na chuva deixa eu ver eu acho que esse aqui não tem o os veículos que tiverem o fusca não tem o limpador de para-brisa mas os veículos que tiverem vai funcionar automaticamente que eu já mostro ó calma aí ó esse aqui por exemplo tá deixa eu colocar um clima chuvoso aqui ó pra vocês verem que automaticamente olha só o limpador de para-brisa funciona tá olha por dentro do veículo funcionando todos os veículos funcionais todos todos os veículos lá onde eu vi tem os pedais de acelerar e o embreagem olha só como fica bonito né e fora o seu os pedestres também vão estar funcionais olha aí os outros veículos também no jogo também vão estar funcionando o limpador de para-brisa tá esse aniversário que eu estou utilizando é o direct chase 1.4 antigo tá por isso que ele está meio estranho assim eu estava testando aqui ó mas nem leva em consideração o aniversário aqui ó só pra mostrar na chuva como fica o veículo deixa eu desativar ó desativado tá muito legal né a diferença é grande o NB7 eu já compartilhei tá tá nos vídeos anteriores aí o CNB7 já compartilhei tá no meu vídeo aí quem estiver vendo esse vídeo aqui do nada então tá aqui ó caminhão também do exército variando F4000 também varia ó olha só que legal aqui o carro de mudança deixa eu mudar o clima isso que é legal bem brasileiro mesmo olha só o caminhão carregando a mudança fogão armário geladeira as mesas ó isso é bem realista né bem a cara do Brasil mesmo né fica bem top bem top mesmo então ó tá no caminhão Gol geração 3 tá a maioria dos veículos cada um vai ter seu modelo de volante tá tipo o golzinho aqui vai ter o próprio volante do gol tá vendo símbolo tá redondinho bonitinho acelerador freio ó lá embreagem tá limpador de para-brisa funcionando tá e por aí vai tá muito bacana tá muito bacana mesmo Fiat 147 ó vamos mais rápido aqui ó o golzinho ó tá ele altera também esses veículos funções aqui altera a calota do veículo a roda de liga leve roda de ferro ó ele varia tá roda raiada lembra aquelas BBS ó adiciona para-choques novo ele altera os para-choques coloca aerofole ele coloca farol de milho ali tá vendo então é como se fosse vários veículos em um só vários modelos em um só isso é legal Space Fox também ó a Montana eu acho que a Montana merecia ter uma opção com fechada ali a caçamba com alto-falante né essa daqui não tem nenhuma variação mas tem outras que tem aqui tá Box Burg Kombi ela altera também ó Kombizinha baúzinho tá coloca até um um radiador na frente ali dela Celta HR aqui ó caminhãozinho também variando de mudança também ó caixas mais caixas empilhada o Uno de firma que não pode faltar também o Challenge um esportivo aqui que não pode também ficar sem nenhum tipo de esportivo então tem aqui os esportivo Sprinter tá se caso o jogo trava ou fechar eu continuo tá não tem problema não Escolar ó Sprint Escolar tá eu acho que se desse pra colocar umas crianças aqui mesmo se elas ficassem paradas travadas aqui dentro sentadas nos banquinhos acho que ia ficar bem legal umas crianças não pedestre adulto né aí quando fizesse a curva ia sair gritando ia ficar bem legal ó volantezinho tudo ó bem ele adaptou o volante na altura do CJ ó tá os veículos o CJ não fica não fica segurando nada ele fica tudo encaixadinho na mão do veículo aliás na mão do CJ tá fica bacana ó então é tudo bem adaptado para ficar bem leve aí em qualquer PC da Xuxa transporte coletivo os ônibus também vão ter uma variação tá de texturas várias texturas aí quando esses ônibus aparecerem num cenário vai parecer que tem vários modelos diferentes de ônibus assim como táxi ou as rodas alterando Uno novo 2013 né que já é velho em pleno 2013 nós estamos em 2020 já é velho Gol G2 Kombizinha aqui essa Kombi tem uma variação grande nas portas e nos vidros tá vendo olha aí essa daqui eu acho que tem a Kombi do ovo aqui essa daqui que as vezes escolar e eu sei que tem a opção do ovo aqui várias vezes não aparece aí apareceu essa daqui do ovo tem a caixa de alto-falante que dá para fazer um mod quando você entrar na Kombi e ativar o som igual eu fiz lá na favela resub de lá quando você entra no carro do gás começa a tocar musiquinha do gás dentro do veículo então dá para fazer essas modificações aí quando entrar no carro do ovo aí fica oferecendo o ovo lá 30 por 10 reais o carro do ovo chegou então dá para fazer aqui também deixa eu mostrar o interior aqui os pedais tudo certo e as caixas de ovo lá atrás com o NBCL fica mais claro dá para visualizar melhor beleza então carro do ovo cadê cadê aqui Kombi caminhão de cimento brasileiro Gol geração 6 Opala SS dos farol das lanternas redondas Peugeot o ônibus paradiso também alterando as texturas colheitadeira padrão mas corrigida tudo corrigido uma BM aqui bonitona o caminhãozinho os caminhões também variam bastante os modelos apesar de ter poucos caminhões esses caminhões que estão aqui varia para uns 5 modelos ou até mais tem vários modelos altera a frente coloca spoilers no para-choque no teto do caminhão várias texturas deixa eu desativar a aniversário para vocês ver que as texturas estão todas boas tem muita variação nos caminhões que estão aqui então vai parecer que tem vários veículos instalados aqui eu acho que passa até dos 200 e pouco lá que ele já tinha falado cargo o caminhãozinho aqui de entulho também várias variações na estrutura de modelo 3D o Santana M4 DMW Punto L200 Triton aqui do choque que altera a textura também Golf Civic 200 da Polícia Federal L200 o caveirão que agora foi adicionado armas aqui nos buraquinhos eu acho que esse caveirão ele deve ter pego o caveirão do Bop muito antigo que não existia mais o link que eu compartilhei num pacote de veículos era todo preto até eu acho que esse aqui é eles corrigiram remodelaram retasturizaram eu não tenho certeza acho que não esses farolzinhos estão muito simples os farolzinhos dele pode ser pode ser aí corrigiram e fizeram aqui essa opção nova a porta ó dentro do ó as armas lá penduradas tá ficou bem legal aqui o caveirão onde é que estava repare que o nome está tudo conforme os veículos estão todos com o nome dos veículos por isso que eu estou procurando estou meio perdido aqui ó o Corolla Canyon caminhão do bombeiro brasileiro caminhão do bombeiro normal padrão que joga água Ford Focus Ford Cargo também ó varia olha só com um chevetinho em cima aqui né basculante de carga aqui de baú carregado ó tem vários modelos empilhadeira Nissan Tida Bora Palio e Candy tentar ir mais rápido aqui ó um Fusquinha variando os para-choques ó van de lanches aqui de cachorro quente Voyage Rotrim aqui é uma caminhonete Rotrim B carro de Fórmula 1 tá só tem uma coisinha que pecou aqui foi os ajustes dos veículos tem uns veículos que tão muito oxe tão muito alto a o ajuste da altura da roda né ó essa Ferrari tá muito alta olha lá em relação a roda da frente ali a estrutura ali ó tem que ficar mais centralizada tem muitos veículos que tão muito altos em relação ó eita em relação ao chão mas isso não é nada que vá atrapalhar aí ó volante funcional eu preferia que tivesse colocado o carro de Fórmula 1 do Ayrton Senna pegasse o que já existe que eu compartilhei há muitos anos né só tem um só tem um aí na net do Ayrton Senna antigão da Malboro aquele brancão tivesse corrigido ele em vez dessa dessa Ferrari aqui eu acho que o carro da Ayrton Senna até as rodas do outro carro antigão tá mais mais realista do que essa cinzenta aqui mas também tá bacana tá esse aqui tá meio grande eu gosto mais do Ayrton Senna é mais simples mas é bem mais caprichadinho é bem leve também tá aí é isso aí eles vêem lá então ó cadê o carro de Fórmula 1 trai o Blazer Fusca novo que é o Neubitler o uma Lamborghini galilhado que é a mais leve de todas que existe aí né a gente tá acostumado com aquelas Lamborghini que pesa mais de 20 MB cada uma né ó o volantezinho pedalzinho ó essa daqui deve ser a mais leve que existe aí no pra GTA San Andreas né super leve aqui ó e olha aí ó bem modeladinho tá então tá bem legal então esse pacote aqui de veículos tá super recomendado ó Passat ó deixa eu alterar aqui de novo calma aí se eu sair daqui porque tá muito aqui é uma área que tem pouco veículo tá muito acumulado de veículos ali ó cadê o Passat aqui o Passat Chevette Zinho Hilux Drift Bike aqui é uma bike de drift ó tá ó motorzinho funcionando quando você acelera ele gira mais rápido ali o motor tá vendo ó funcional tudo e ela já sai queimando o pneu é tão forte que é tão forte o motor que as vezes é até meio difícil você ir reto você só fica mais você mais gira do que anda reto com essa essa bike é difícil fazer andar em reto é muito difícil dá uns toquinhos bem de leve mas dá pra mas dá pra zoar dá pra zoar ficou bem legal só a cadeira de roda que eu não sei aqui nesse menu aqui ó que é o veículo spawner não tem a opção de colocar o rccam acho que é rccam que é um vaso que o o cj pilota um vaso né que ele senta num vaso acho que eles alteraram aquele vaso pela cadeira de roda aí é só com outro modelo de menu de seletor de veículos então a cadeira de roda isso é que eu tô achando porque eu não testei tá não tenho certeza 100% não então onde é que eu estava meu deus a drift drift aqui cadê aqui ó hand rover um caminhãozinho aqui que varia aqui coloca uns aerofólio aqui nele bem bem legal no teto tira põe spoiler no teto dianteiro um opala mais novo o ar de um jipe besta aqui também tem a versão escolar essa besta um monster outro monster e o caminhão da polícia aqui monster também f4000 caminhãozinho que também varia tem um carrinho aquelas rodinhas que tá ali embaixo ali ó é do carrinho ali ó um carrinho de carregar peso né que eu tava vendo ali tem um monster aqui ó um monster bem feitinho tá as rodas não são aquela antigamente o pessoal fazia download dos monster desse daqui classic né e aí quando colocava no jogo as rodas vinha tudo bugada gigantona né só que a altura dos veículos tá muito alto em relação ao chão talvez quando ele estava montando um pacote aqui talvez o que costuma deixar baixo enganar que já aconteceu comigo é utilizar um é um um mod de é carro indestrutível tem um mod na internet aí é carro gold mod lá o veículo modo deus é um mod que coloca aí o carro fica indestrutível não amassa e não quebra quando você anda só que esse mod faz os carros abaixar a suspensão aí quando você vai ajustar você pensa que tá bom acaba quando você vai tirar e compartilhar na verdade os ajustes são outros o carro tá mais acima né pra quem não utiliza o mod de gold mod que nem eu tô utilizando aí fica tudo alto assim ó os veículos pode ser isso uma hipótese tá isso é porque isso eu não estiver ficando doido vendo aqui coisa no meu GTA mas pra mim tá um pouquinho alto tá Ford Fusion bonitão os pneus balão mini carregadeira né escavadeirinha aqui Sentra Nissan Sprint da Globo da Record da Jovem Pan tá vendo varia ficou bem legal hein palio hatch é cegunheira aqui também eu acho que o mod lá dos veículos com engate deve colocar uns veículos dentro olha o motoqueiro passando por cima deve colocar uns veículos você deve ver essa cegunheira aqui andando com veículos pelas estradas aí carregando vários veículos pequeno na caçamba aí tá onde é que eu tava que eu me perco aqui eu sempre me perco aqui aqui mesmo o jeep do exército tá variando também costa hatch outro caminhãozinho Logan Saveiro da polícia aqui também variando as três textura rota polícia militar modelo antigo e o modelo novo fica bem legal as texturas né e aqui também Ducato da Sedex variando Toureg Ford 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 K aqui esse Ford K dá pra você alterar não não dá esse Ford K acho que não dá pra você alterar a textura do para-choque a cor cor 1 e cor 2 quando você vai lá na casa de pintura aí você altera também a pintura dos para-choques alguns veículos dá pra alterar a pintura do para-choque e até mesmo do retrovisor tá dependendo do veículo eu vou fazer tipo um teste aqui só pra ver se eu consigo alterar porque eu tô vendo que o retrovisor desse veículo aqui tá preto mas tem uns veículos que dá pra colocar outras cores no retrovisor pra ficar com outras cores tipo vermelho né e lá no no blog ele sempre tá atualizando os veículos tá trazendo veículos novos que pode não ter aqui no parque aqui no pacote tá aí vocês podem tá baixando lá e substituindo pelos que tem daqui né hoje em dia todo mundo deve saber já fazer a substituição não é possível né tá ou quiser fazer download apenas de um único veículo que tenha gostado tem tudo lá no no blog da central imóveis eu tô procurando aqui ó cadê cadê aqui deixa eu ver se se tem a opção de duas pinturas tem que ver se tem a opção de duas pinturas né ó cores só tem uma cor ó mas altera ó ficou vermelho aqui esse deve ser por causa do Nimbiserys que tá alterando a cor é o Nimbiserys ó mas tem veículo que dá pra alterar duas cores tá então mano onde é que eu estava Voyage Ranger esse daqui dá pra alterar a cor do teto tá esse aqui tem duas cores que eu já vi Ranger Lure aqui ó com duas texturas esse aqui também PRF a 113H Corsa o Argon o Cadetezinho Tanque do Exército Saveiro Funerário Kangun de Cedrex também Golf GTI Chevy 500 Mercedes Mercedona Classe E aqui ó grande Cherokee vamos mais rápido carro forte Frontier Porsche Cayenne Nissan Versa Saveiro G1 essa saveirinha aqui que eu achava também devia ter uma opção com alto-falante né nem que seja que esse alto-falante bem quadriculado em estilo Sandas Styler mesmo nada bem muito caprichado mas só de ter um paredãozinho ia ficar bacana né um modelozinho variando aqui também K8 911 Porsche carreira F400 a Ferrari bonitona Lancer o 406 aqui também ó blindado do Exército Export Corsa Sedan uma Brasília várias opções aqui até de de viagem aqui tem a mala Voyagem Comfortline Taxi Top Fan que é o dá pra ver aqui tem um RC né o carrinho de controle remoto aparece essa Top Fan Corsair Frontier da CT pra guinchar os veículos tratorzinho aqui básico caminhão de lixo peraí deixa eu sair do meio desses desses carros pronto eu tava lá no caminhão de lixo cadê caminhão de lixo aqui também ó de reciclar ali altera reboque do aeroporto Toyota Kenry mais novo outro carrão aqui ó picape de energia elétrica Jetta não pode faltar 500 o Mini é bem pequenininho mesmo L200 Triton Vortex também tá corrigido bonitinho F4000 variando aqui modelos de gás S40 agora que eu lembrei a gente tem muito aqui no Brasil esses caminhãozinho aqui antigo quase rachando no meio a estrutura de que vem de megafone produtos de limpeza devia ter uns galão um modelo com produtos tá aí a dica aí ó colocar uns caminhão desses com produtos de limpeza com aqueles megafone gigante de alumínio com uns bocal desse tamanho assim ia ficar bem legal também S40 HB20 Onix Fiat Toro ó a bicicleta aí ali toda desmontada ela tá montada aqui tem duas pneus de câmera reserva ali outro caminhão aqui bem legal ó deixa eu desativar aqui pra vocês verem a textura aqui ó tá legalzinho tá caminhão de mudanças Saveiro G3 vidros e janelo mudanças de cadeira mesa ó esse daqui de vidro de janela ficou bacana K Ford K novo sedã aqui e os articulados que também vão aparecer nos veículos deixa eu desativar porque ó o NBS é isso que coloca esses efeitos estranhos aqui olha só como tá bonita as texturas tá vendo articulado aqui também varia tá deve ter uns três a quatro modelos diferentes terceiro aqui modelo de articulado esse do cimento aqui eu gostei bastante sacos de cimento todos todos estão legais backbox backb fermity é rural esse aqui é o tanque de combustível né o petrol tug style os veículos já em cima do né em cima do caminhãozinho ó a opção com moto bacaninha barco aqui vai ter uns três né pela foto lá com nome em português ó tá vendo aí acho que tem até com bandeirinha do Brasil avião também aqui ó ó caipira de gta 5 gol latã tá tem o do aeronáutica aqui o o jato e por aí vai o helicóptero aqui da marinha brasileiro aqui o da o águia samu globocop globocop eu acho que deveria variar também com o águia não com o da recol e da da jovem pan ia ficar legal ó e o novo sparrow aqui também bonito os trens também estão corrigidos aqui com as texturas novas aqui brasileiro e e é isso aí e aqui eu acho que eu já vi tudo só faltou a cadeirinha de roda que o meu menu aqui não dá pra selecionar a cadeira de roda mas dá pra ver pelo menos um carrinho de controle ó bem pequenininho o barão é o avião helicóptero tá padrão ó peraí globim e raider ué globim e raider é o mesmo helicóptero tiger glencheat é esse novo jipezinho aqui que aparece lá no lugar dos veículos fantasma mas não é veículos fantasma né que o a rockstar colocou eles na ladeira quando você chega perto eles acabam descendo sozinhos são veículos velhos quebrados então não tem freio de mão veículo velho né aí acabam descendo a ladeira e o pessoal fala que é fantasma então esse raider e o rc deixa eu deixa eu deixa eu ver aqui aqui ó estão aqui no especial aqui ó deixa eu selecionar o raider é o helicóptero mesmo ele explode calma aí que eu vou pegar o ué sai do veículo e o outro o raider e o globinho pega o globinho especial globinho é também helicóptero sei pra que é isso tem que alterar o globinho tipo o rc que seria o o é como se fosse um vaso de flor que o cj senta em cima e o carrinho de controle remoto aqui colocou o branquinho aqui ó mas é ó bonitinho né chega perto das pessoas ele explode você aperta o botão e aí ele acaba explodindo ó amarelo aí e é rápido ele hein muito rápido ele não passa por debaixo dos veículos passa vê que estão tão alto é bem legalzinho né e é isso aí galera beleza então link na descrição do vídeo do pacote beleza então fui e aí e aí Obrigado.